Gestão de Finanças, Justiça e Realização, vereador Júlio Sousa Braga, após analisar o Projeto de Lei nº 1349, marra 2017, que dispõe sobre a transferência do suposto da Rua Formosa para o município e da outras providências. Considerando o mesmo, encontra-se de acordo com o ordenamento constitucional, legal e regimental, opina pela conveniência de sua aprovação e, com a fidelidade de cumprir o regimento interno, encaminho o devido projeto para a apreciação operar nesta Casa. Relator Júlio Sousa Braga, voto formal para ser presidente Rodrigo de Nino Braga, vice-presidente José Xavier de Paulo. Casa Legislativa da Luzia Lopinona, 19 de dezembro de 2017. E em votação, os que forem a favor da matéria, demandem a 10% a voto. Aprovado, 10 votos. Solicito da Comissão de Saúde e Assistência Social e Meio Ambiente o parecer de competência médica do projeto de lei nº 1349, marra 2017, que dispõe sobre a transferência do Hospital de Marcos da Corte para o município e da outras providências. Comissão de Saúde e Assistência Social e Meio Ambiente o parecer de competência médica do projeto de lei nº 1349, marra 2017. Autoria do governo de Limo Braga. Assunto. Dispõe sobre a transferência do Hospital de Marcos da Corte para o município e da outras providências. O relatório da Comissão de Saúde e Assistência Social e Meio Ambiente o vereador do governo de Limo Braga, após analisar o projeto de lei nº 1349, marra 2017, que dispõe sobre a transferência do Hospital de Marcos da Corte para o município e da outras providências. Considerando que a Comissão de Finanças, Justiça e Registração emitiu o parecer favorável à aprovação da matéria, concluiu que a aprovação da proposição é oportuna e conveniente, isto posto com muita pela sua aprovação. E com a finalidade do pergimento interno, encaminho a ter um projeto com a apreciação do plenário desta Casa. Relator, Rodrigo de Limo Braga. Voto favorável oferecer o presidente Jerem Cássio Bernardo de Lima, vice-presidente Paulo Henrique Noventude. Casa Legislativa e o vereador José Penolha, 19 de dezembro de 2017. Legenda Adriana Zanotto